Nesta segunda-feira, uma joalheria no setor Campinas, em Goiânia, foi alvo de criminosos. Três pessoas invadiram a loja e furtaram R$ 50 mil em joias. A polícia militar conseguiu prender o trio no mesmo dia e recuperar os objetos furtados. No dia 3 de março, outro caso de furto à joalheria chamou a atenção pela ousadia dos bandidos. O alvo foi uma loja dentro de um shopping da capital. Quatro homens entraram no estabelecimento pelo teto, de madrugada, e levaram R$ 3 milhões em anéis, brincos e relógios. Quatro dias depois, os autores do furto foram presos e parte das joias recuperada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, já foram registrados nove crimes de furto e roubo a joalherias em Goiás. Joalherias são tão visadas pelos criminosos porque joias possuem alto valor comercial e pouco volume, podendo ser facilmente escondidas e transportadas. Algumas peças são tão pequenas que cabem aqui, na palma da mão. Esse delegado afirma que na maioria dos casos, os furtos são praticados por organizações criminosas especializadas e mediante um minucioso planejamento. São pessoas que, em geral, procedentes de outro estado, tal qual São Paulo, e na maioria das vezes, esses faccionados, eles vêm até Goiás, Goiânia, e através de uma fita dada, ou seja, através de informações que são obtidas, seja através de pessoas que trabalham dentro da residência, ou em lojas, ou prestadores de serviço. Os crimes geralmente são praticados sob encomenda, com destinatário certo, mas também há casos de pulverização para venda aleatória em outros estados. Por isso, quem compra joias de terceiros deve sempre buscar meios de se resguardar. Sempre procurem ter a nota, o documento que comprova que você adquiriu, seja joias, seja quaisquer objetos, para que você não tenha que se explicar na polícia sob a pena de responder, seja uma receptação dolosa ou culposa. Especialistas em segurança recomendam que proprietários de joalherias guardem os produtos mais caros em cofres, e que invistam em vigilância armada e tecnologia para dificultar a vida dos bandidos. Existem sensores no mercado que detectam a quebra do vidro. Outro tipo de sensor, que é a quebra de parede, é um sensor sísmico. E temos sensores, por exemplo, que eliminam a camuflagem. E isso tudo, o sistema alinhado ao sistema de câmera, que no caso de disparo, vai haver um gatilho que vai abrir as câmeras automaticamente.